O que é que foi? Não foi a rabada e a polenta na feira Nem mesmo o torresmo dormido do bar Não foi a moela curtida da esquina Com tempero de estriquinina Pimenta de ardeira e queimar Talvez tenha sido o ovo colorido Quem sabe a cebola do vidro Que a nega mandou preparar Não pode ter sido a cachaça, não foi Vinho rascante de taça, não foi Não foi moído de boi Posso garantir que não foi Foi aquela azeitona que a sogra pôs Não foi moído de boi Posso garantir que não foi Foi aquela azeitona que a sogra pôs Não foi o angu temperado da nega Nem foi a buchada de bode do Zé Talvez tenha sido o chá com torrada Quem sabe o recheio da empada Ou mesmo o purê com filé Talvez tenha sido o chá com torrada Quem sabe o recheio da empada Ou mesmo o purê com filé Não foi a rabada e a polenta na feira Nem mesmo o torresmo dormido do bar Não foi a moela curtida da esquina Com tempero de estricnina Pimenta de ardeira e queimar Talvez tenha sido o ovo colorido Quem sabe a cebola do vidro Que a nega mandou preparar Não pode ter sido a cachaça, não foi Vinho rascante de taça, não foi Não foi o moído de boi Posso garantir que não foi Foi aquela azeitona que a sogra pôs Não foi o moído de boi Posso garantir que não foi Foi aquela azeitona que a sogra pôs Não foi o moído de boi Posso garantir que não foi Foi aquela azeitona que a sogra pôs Não foi o moído de boi Posso garantir que não foi Foi aquela azeitona que a sogra foi Não foi moedo que foi Posso garantir que não foi